Olha, o TorsoCore já jogou contra mim de geisha Quando ele estava de geisha Agora é minha vez de jogar de geisha contra ele Olha que destino maravilhoso É isso Só não vou colocar o viste Senão vou enfiar a buceta de um seer Uma porracinha aqui Vou colocar um terper, firma, essas coisas Não vou colocar viste não Conhecendo o povo Então vamos assinar Ok Os panelões de todo mundo Esqueci de trocar build, mas não tem problema O ruim de dar chase ali no hotel Aqui é o hotel, lá é um lugar muito forte de kite Então não vou para lá não Achei a enda Enquanto o dash está em cooldown A gente tem que quebrar o pallet Se não Toma Paleta Fazer Já vou ter blink agora Não sabia que você tinha flywheel, mas ainda bem que tu usou os anjos de carregado Ai Deus do céu Ai Deus do céu, aqui pelo menos Cadê o cowboy? Cadê o cowboy? O cowboy que vai salvar, né? Não estou enxergando na máquina mexer É, o cowboy Você está de inseto do caralho Não estou enxergando nada nesse inferno de mapa também Eu cliquei para soltar, mas já que não soltou, vai fazer o quê? Lixo Vamos para a cadeira Tu está cansado que eu sei Que bom que o cowboy não decodificou nada Quer dizer, deve ter uma máquina totalmente 9-9 por aí que é dele Do jeito que esse jogo é Mas eu não sei onde está Hum, que merda tem que cortar O teu inseto está 2%, né gata? Você está fazendo isso que está fazendo Eu também faço isso que não estou adianto E o inseto está pouco Não vou te criticar Ah, oi Toy Eita bebês, que geisha é essa? Eita Eita uma catapulta aqui, como se eu não estivesse vendo, né garota? Vou quebrar agora Pronto Fleury não tem mais, amo Nossa senhora, essa borboleta foi muito longe Não vou cometer o mesmo erro Fica desistindo do povo Vou rogar nessa vaca aí, já vou pra cadeira uma vez Tem o Blink, Borboleta, Dash, tudo pra arrasar nela Amo Eita, que arraso Bufo, outro Blink na tua boca Ele não vai salvar a Toy Não vou matar a menina também Ele tá na máquina Eu vi essa máquina mexer É coisa na minha cabeça Segunda opção, provavelmente O Dan já não tá aqui Tá Cortou por esse poste mesmo, Geisha Então tá bom Que merda Que susto Pensei que eu já ia levar ela na boca Filha da puta Eu vou matar esse cowboy Deve ter ficado com o Blink Ai, cabai Que moleque insuportável você é Morreu Que ódio Não foi tudo Pelo menos o Aquarebata fugiu Amo Red Church É o mesmo Esse Geisha Cat Acho que ele foi um Seer De uma partida Ah, tá Isso mesmo Freak é a sua buceta, menino Freak é a sua buceta Vamos ver se eu não vou matar você agora Vagabundo Falando da minha home picture Vagabundo Cadê minha home picture Não dá pra eu ver se eu já dá bucada Mercy Não dá pra eu ver se eu já está falando Não dá pra eu ensinar um truque de Nayad aqui que eu já ensinei milhões de vezes Mas eu estou de gate Então não vai estar dando Tem duas psicólogas na partida Muito bacana Nossa Que lag Que lag Mas eu já vou ter blink Foda-se Foi tudo O caixão está ali na igreja que eu vi Com esse acessório belíssimo do gato Né Belíssimo Tem como É o maior que temos Acabou pra você Nossa Dá uma dor no peito Pra você pegar no meio da palha E eu te sinto Ah, não vai pro caixão Beleza Vai enrolar o máximo que der É isso mesmo Ok 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 Nossa Fiquei com medo De irritar Girando E pegando a psicóloga Aí Só por um Seja Caraca Caraca E Ter Caraca E E E E E Lá da puta! Como que não pegou? Gente! Que que é isso? Ah tá Pelo menos agora Tá todo mundo machucado Tô achando que elas estão Tô indo segurar com o Seer Nossa, eu tava pramidinho Eu não vim mexer, por isso que eu nem fui lá. Hum, não atravessou. Se atravessasse, ia ser um gâmbito que eu ia ter feito. Dungeon não tá aqui, né? Ai, que lacre. Amo. O Seer ainda tem coruja. Isso que é ruim, né? Eu disse que ia matar ele, porque eu vou mal dar minha home picture, né? Não matei ainda, mas vou. Ele que venha salvar, talvez você não vai morrer. Ah, sua sonsa. Ah. Acho que eu nasci ontem, né? Quase isso. Demônio. Vem. Eu vou levar aqui fora, porque eu consigo acampar a psicóloga no chão e você que não é brincadeira. Vai levantar outro. Ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.